O melhor patch já feito da história pra PES 2021 lançou uma nova atualização e junto com ela veio uma mega novidade, o modo Copa do Mundo 2026 da FIFA, com todos os placares, logos, banners, tudo que você imaginar no estilo da próxima Copa do Mundo. E vale lembrar que pra quem se interessar tem o link aqui na descrição, nesse único link tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado, e a primeira opção de todas é esse super patch pra PES 2021. E vale lembrar que caso você não tenha o PES, tem a opção que vai com o PES junto, o combo sensacional. E não é só Copa do Mundo que tem aqui, são mais de 20 narradores brasileiros diferentes, mais de mil estádios mundo afora, e inacreditáveis 16 mil faces em 3D, com gráficos em 4K. Não perde tempo, não dá mole, adquire essa versão pra PC, e a galera dos consoles tem os option files pra PS4 e PS5. Seleção Brasileira caiu aí no grupo com Espanha, Coreia e Guiné, pra ficar emocionante, convoquei e botei todas as seleções campeãs do mundo nessa Copa. E o Brasil tá escalado com o Bento no gol, ali na frente deixei o Hendrik, o Vini, o Rodrigo, meia atacante. Última Copa aí pro Neymar, vamos deixar obviamente ele como capitão do time, João Gomes e Bruno Guimarães mais recuados, Arana na esquerda, Marquinhos e Militão de Zagueiros, e o Danilo. Você vai acompanhar ao vivo aqui na KZTV, pode chamar hein, repito, chama todo mundo. E é isso aí rapaziada, a transmissão da KZTV, são 20 narradores, tem multi narradores, cada narrador pode narrar um jogo, você escolhe tudo isso. E vamos lá rapaziada, a bola tá rolando, tirei a narração pra não atrapalhar, e eu tô deixando no estilo de câmera véi, que parece que o jogo realmente é de verdade, mas obviamente tem uma penca de câmeras diferentes. E aqui tem bola do Brasil, tentando o Hendrik, a defesa rifa essa pra longe. Já tem bola, Hendrik, dominou e chamou o Rodrigo, vamos time, vamos Brasa, abre essa jogada na moral pro Arana, vamos Brasil, linha de fundo, vem pro corte, cortei na moral, vai pro cruzamento, o Hendrik não acha. Ele é muito baixo né mano, bola no alto ali não compensa. Esse canteio pro Brasa, vamos bater essa bola curtinha ali no Danilo. Ajeitou, Guilherme Arana, tem passagem pro Neymar, pode carimbar, dominou, chutou em cima, vai sobrar, João Gomes pro Hendrik. O que é muito forte. Se bora rapaziada, segundo tempo já tá rolando, foco na missão pra buscar os três pontos iniciais ali. Aqui o Danilo, mandou ela pro Rodrigo, Vini Júnior, pode bater de primeira no Hendrik, dominou, caprichou e guardou. Vem bola na rede, é gol, gol, Brasil, gol de Hendrik. Se liga na jogada. Tabelinha rapaziada. Hendrik sem dó nem piedade. Fora a seleça, tem tapa no Rodrigo, vem acompanhando o João Gomes, metida de bola pra ele, vai chegar antes do zagueiro o João. Dominou pro Danilo, já encosta ali de lado, já espera essa marcação, tá vindo por cima, o Rodrigo passou no facão. Mas eu errei o passe pra ele. Escanteio pra Agné, bola perigosa, subiu sozinho, o Bento, espalma e o Brasil faz o corte. Agné tem a sobra, João Gomes recupera, perde de novo, tá no gás, o time africano. É bola ali na beirada, vamos lá Bruno. Bruno Guimarães recupera o Brasil, pode acionar o contra-ataque com o Hendrik. Só tá o moleque. Vamos inverter essa bola, ó. Fateada lá na ponta, que bola é essa, mano. Isso aqui é saber jogar. Mas o Danilo, ele não sabe, é ruim demais o nosso lateral. Vai virar banco aí pro próximo jogo. E termina, hein. Gol do moleque Hendrik. Seleção brasileira bate a Agné por 1x0. E vamos, tem duelo ainda contra a Espanha, que é uma das campeãs mundiais. Tá aí, rapaziada, os confrontos dessa primeira rodada, hein. Do nosso grupo, a Espanha bateu a Coreia do Sul por 1x0. Temos a Coreia agora e como prometido, vamos de Ian Couto. E ó, Vitor Roque, mano, tá convocado. O Hendrik ali que se cuide. Justamente nesse jogo, vamos começar com o Vitor, que tá 100% fisicamente e seta pra cima, né. 25% é seta um pouco pra baixo. O Hendrik não vai aguentar muita coisa. E bora então, rapaziada. Tem bola rolando pra cima do time da Coreia, que eu vou ser sincero. É o som ali, mais 10, né. Não tem dessa. Aqui tem um tapajá no Rodrigo. Já disparou o Ian Couto. Já tomando a vaga do Danilo. O cara é muito mais ligeiro. Meteu essa bola na bagunça. Vitor Roque score aí pro Neizinho. Ajeitou de lado. Vamos, Brasda. Quem é que passa no facão? Tava impedido o Neymar. A gente teve que segurar aí com o Ian. E toca bem, cara. Chega de frente. Bola no Hendrik. Ajeitou pro Vinicius Júnior. Já tava preparando o chute. Vamos lá, Brasil. Tira essa bola aí de qualquer maneira. Sobrou pra Coreia. Vai bater pro Bento fazer a defesa. A Coreia responde. Ele domina. Ele bate na trave. Tá explodindo até agora. Tá balançando a trave do Brasa. E a Coreia vem. Vem sofrendo essa falta de frente pro gol, mano. É uma falta daquelas pros caras. Olha só. O Marquinhos realmente chegou. E agora é torcer pro nosso goleiro, né? Vamos botar o Marquinhos pra ajudar aqui, ó. Fica marcando a trave. Marquinhos. Subiu! O Marquinhos tirou esse gol, rapaziada. Dá uma ligada. O Bento não ia pegar, véi. Bora que o segundo tempo já tem bola pro Neizinho. Tabelou com Guilherme Arana. Vitor Roque passou no facão. Pediu essa. Limpou. Olhou. Na entrada da área pro Rodrigo. Chega batendo. Caramba. Os caras não tão desmarcando. Aqui é a nossa Brasa. Aí o Neymar. Olha só, rapaziada. Nesse lance vai ser o do gol, hein? Fica ligado. Tabelinha. Passou. Tem o lateral indo. Vamos lá, Ian Couto. É contigo mesmo. Vai pra cima dos caras, Ian. Olhou pra área. Meteu bola pro Rodrigo. Finaliza de primeira. E olha só o Daronco que tá apitando o jogo do Brasil. Sobrou mais uma pros coreanos. Aí a tentativa pro meio. Passou. Sobrou pro Som. Bento. Sensacional. Pegou essa do Som. Acabando. Já estamos chegando aos 40. Eu não fiz alteração no Brasa. Essa bola sobra. A gente tira. Neymar completando. Só tá o Vitor Roque brigando com três jogadores da Coreia. E o Brasil recupera. É hora de se mandar pro ataque, moleque. Ajeita essa. Tá contigo. Olha onde eu botei o militão ali. Vantagem pro Brasa. O Rodrigueira vem carregando. Chamou ela no João Gomes. O Rodrigo passou no facão. Boa bola pra ele. Linha de fundo. É agora. Vai Rodrigo. Vai Rodrigo. Olhou pro meio. Ajeitou ela pro Neymar. Vai pintar o chute. Despalma o coreano. E o Brasil na sobra. O Vini tenta. Mas não dá em nada. Fim de papo. A gente empata com os caras. Eles mandaram bola na trave. A gente tirou com marquinhos. Mas tivemos essa grande chance aí no final do jogo com o Neymar. E agora façam suas contas. Vamos encarar a Espanha. E o empate é o suficiente pra gente passar. Caso a gente perca e a Coreia vencer a Guiné, estaremos eliminados. Olha, e contra a Espanha, rapaziada. Se a gente vencer, a gente fica em primeiro no grupo, né? Tem essa também. Então é foco na missão pra gente conseguir a próxima vaga aí pro mata-mata. Seleção Brasileira, a escalação original do primeiro jogo, hein? Vamos que vamos. Aqui o Ian. Só o Danilo que eu botei realmente de banco. Ian cruza. A bola sobra. Passou do Hendrick. Mano do céu. Mais uma do Braza. Chegou tirando. Voltou de novo. Vamos, Braza. Vamos, Braza. Bola pro Rodrigo. Olha o Neizinho sozinho. Isso, garoto. Vai no talento, Neymar. Nossa, o zagueiro deu mole. O Hendrick perde. É nossa, Braza. É nossa, é nossa. O Ian passou. O tapa é nele. Linha de fundo. Caprichou. Levantou essa pro Hendrick. É gol do Brasil. O gol dele. Hendrick. João Gomes manda. O Ian domina. Chega pra linha de fundo. Mete essa bola no pé do moleque que fechava na primeira trave. Esse placar a gente tá ficando na liderança. E olha só. É a bola da Copa de 2026 também. Impressionante esse patch. E que qualidade gráfica. No YouTube, obviamente, você vai vendo uma qualidade inferior. Porque o YouTube tira a qualidade da imagem. Mas vai jogar pra tu ver quanto que isso é real. Rapaziada, é o seguinte. Segundo tempo, eu vou tirar o Rodrigo, cara. O Rodrigo tá dando uma cansada ali direto. Vou botar o Rafinha. Vamos tirar o Arana. Seta pra baixo também. Não vamos arriscar. Vamos botar ali na lateral esquerda o Wendel. E eu vou colocar o Gabriel Magalhães no lugar do Marquinhos. Que também tá certa pra baixo. E essa bola sobra com o Neymar. Já meteu o tapa ali pro Hendrick. Abertura na moral no talentinho. Já tem o João Gomes disparando. Segura, moleque. Vai pra linha de fundo. Os caras apertam. Bola recuada. Pode caprichar, Rafinha. Preferiu no Neymar. Ajeitou pra bomba. Bola pra fora. Estamos começando a entrosar essa seleção brasileira. Cara, essa câmera, velho, é impressionante. A imersão que isso dá, velho. O realismo dessa câmera. Às vezes a galera não gosta de jogar nela. Mas, velho, é impressionante. O Bentão já sai aquela ali na moral. Vamos, Brasa. Aquele talento no pique. Bola pro Ney. Ajeitou. Já meteu essa. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Vamos chegar. Vamos chegar. Pode preparar pro chute. Ajeitei pro Vinicius Junior. Que golaço. Só vamos. É gol do Brasil. Vinicius Malvadeza. Que golaço, moleque. Ah, pelo amor de Deus. Tá me tirando. A jogada, rapaziada. O chutaço do Vini. Sem chance pro goleiro. O Brasil recupera mais uma. Neyzinho. Boa bola à frente. Vamos carregando o João Gomes. Vamos, Brasa. Vamos, Brasa. Tem opção ali, ó. É o Malvadeza. A gente tirou esse penteado que ele tá usando na Copa América. Mas tem ele aqui no jogo também. Aqui o Neymar bateu pro gol. Sobrou nos pés. Quase, quase. Tá acabando, hein. A Espanha tenta descontar. É bola perigosa ali. Militão. Tentou no carrinho. Não passa. O Bento pega. E vamos, Juizão. Fim de papo. A seleção brasileira despacha. A Espanha com 2x0. Mas os espanhóis já estavam classificados também, né. E a gente fica em primeiro do nosso grupo. E agora, mano, vamos pra próxima fase, ó. Brasil em primeiro. Espanha em segundo. No grupo A. Alemanha em primeiro. Suíça em segundo. Grupo B passaram Holanda e Peru. No C, Portugal e Turquia. No D, Costa Rica e Itália. Uruguai eliminado. Grupo E. Inglaterra e França. Deu a lógica. No grupo F. Estados Unidos e Croácia. Argentina e Bélgica no G. Lembrando que aqui a gente joga com o máximo de times permitidos, né. Infelizmente o PES 2021 não tem suporte aos 40 e tantos que terão na Copa de 2026. Após essa vaga, vamos encarar então a Bélgica. E a Espanha que ficou em segundo vai pegar a Argentina. Cara, se a gente tivesse ficado em segundo, a gente tava perdido. Bora então, manos. Contra a Bélgica pode ter aquela revanche da Copa de 2018. Onde os caras nos eliminaram por 2x1 nas quartas de final. E tá a seleção ali, ó. Tá o De Bruyne, tá o Lukaku. Aquela rapaziada toda. Tá tem tapa de primeira. Hendrik ajeitou pro Vini. Júnior! Goleirão cortou a fua e buscar essa bola. Bélgica no ataque em linha de fundo. Caprichou no levantamento pro Lukaku. O Brasil tira. Volta de novo o João Gomes. E Neymar segura o braço agora pro contra-ataque. Sota o Hendrik. Vamos, Ney. Vamos, Ney. É contigo, Hendrik. Segura o Brasil. Bora, bora. Tenta a velocidade. Moleque tá sozinho. Tá isolado. Esperou a passagem do Ian. Meteu o Ian. Contou pra correr. O Neymar tá fechando. O Ian vai pra linha de fundo. É agora, Brasil. É agora. Rolou pro meio. Ai, ramou o passe no chão. Ian recupera. Ajeitou. Vem o chute de Vinícius. Vinícius. É gol do Brasil Vinícius. Malvadeza. Botando esse novo penteado. O penteado que ele usava antes, né? Esse novo da costa da Copa América. Tem aqui também na opção. Vai ter na 5.1 pra galera colocar à vontade. Mas eu prefiro esse penteado dele, cara. Ele joga mais bola, sim, do que tá jogando na Copa América. Vamos lá então, hein? Segundo tempo. O Brasil na vantagem, eliminando a Bélgica. Dando troco de 2018. Tem bola pro Hendrick. Pra fora. Olha aí o tapa do Neymar. Rodrigo. Rodrigo pro bolão do João Gomes. Vinícius Júnior ajeita. E o Hendrick. Ah, não pode perder. Se mexe, Brasil. Se mexe, Brasil. Vamos, cara. Vamos, time. É contigo. Devolve. No talentinho, Neymar. Neymar, 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 Neymar. Ajeitou o Hendrick. É só olhar e bater pro gol. Brasil. Gol do Brasil de Hendrick. O terceiro dele na Copa do Mundo. A Bélgica tá entregue. Os caras tão indo pro ataque. Tão deixando a defesa totalmente exposta. E acaba a partida. O Brasil elimina a Bélgica. E vamos para as quartas de final. Olha o penteadinho ali do De Bruyne. Hendrick eleito craque do jogo. E, rapaziada, vamos encarar a França que passou o carro nos anfitriões 4x0 pra cima dos Estados Unidos. E olha só. A Argentina meteu os quatro e também na Espanha. Inglaterra tirou a Croácia, Portugal, a Itália, Alemanha, o Peru. A Suíça eliminou a Holanda. E a Costa Rica eliminada pela Turquia. Então se bora, rapaziada. Mesma formação de novo. Mas agora o duelo é mais difícil do que nunca, né? Seleção Francesa uma das favoritas aí para o título. Não sei se vocês estão vendo, mas olha lá. O Mbappé está de máscara. Ele tinha machucado na Eurocopa. Os caras colocaram na atualização. Essa máscara é dele. E bora, Brasa. Aqui dominando o Hendrick. Já deu uma voltinha de boa ali com o João Gomes. O Arana, aliás. Volta para a defesa. O Brasil não pode brincar ali. Neymar faz o giro. Abre ela de boa. Açaú. O Brasil abre. Espaço vem com o Vini. Passou o Rodrigo. Pediu essa. Dominou o Rodrigo. Gol do Brasil. Gol dele. Do raio. Na boa jogada brasileira que veio. Bruno Guimarães. Vini Júnior. Vini Júnior. Rodrigo. Vamos para cima da França. Mais uma. Antony Grismans. Palma Bento. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Marca os caras, velho. Vamos tirar de qualquer maneira. Tem um nó pé lá na cara, mano. Na cara dele, mas seguiu o lance. Vamos que o Rodrigo já está passando. Já dominando. Esperando o nosso lateral chegar. Ian Couto. Na brava, na boa. Na boa, na boa. Rolou para trás. Vai, Rodrigo. Brasil. É gol do Brasar. No contra-ataque que todo mundo sabe. Deixa o Brasil chegar na velocidade. Esquece, moleque. Esquece. E a França já tenta a resposta. Antony Grismans. Girou. Bateu no cantinho. Foi para fora. Foi para fora essa bola. Mais uma da França. Mais uma para o Mbappé. No cantinho. Cara, o juiz roubou, mano. O juiz roubou. Ele deixou um minuto só de acréscimo. Já está com quase cinco. Ele deixou mais uma descida para a França. E o Mbappé diminui. E vem a França batendo de longe. O Bento salvando o Brasil. A seleção francesa está chegando. Vamos lá, Ney. Abre o jogo na moral. Rodrigo, Hendrik. Rodrigo de novo. É só ajeitar que está passando. Disparando o Ian Couto. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Caprichou. Hendrik. Hendrik. Uma, duas, duas, duas. Brasil. Gol do Brasil. O Brasil é dele. Hendrik. Seleção Brasileira faz 3 a 1 na França. O Hendrik tentou na primeira. O goleiro fez milagre. E na sobra já era. Aí o Hendrik recebe mais uma. Vai fazer o quarto do Brasil. A França está entregue em jogo, rapaziada. A França está desesperada. Os caras tentam, mas o Brasil é quem domina. Aí Neymar Júnior. Ajeitou ela para o João. João Gomes para o Ian. Está jogando muita bola. O lateral direito brasileiro. Tabelou com o Raio. Corre para a linha de fundo. São dois franceses. Ele ajeita para o cruzamento. Está acabando. Está terminando o jogo. O Brasil vai em busca do quarto gol. Para devolver os três de frente da Copa de 98. Será que dá, mano? Vai acabar o jogo. Vamos ver quanto de acréscimo. Aqui o Brasil ganha mais uma. Só um minutinho. Tem bola ali. Rodrigo para o Vini. Do Vini para o Rodrigo de novo. Apareceu. Bola para o Hendrik. Nem para ele, nem para o Vini. Mas fim de papo, cara. Rodrigo jogou muita bola. Crack do jogo. A gente elimina a França. E vamos às semifinais da Copa do Mundo. Nessa brincadeira toda, Portugal. Será que o Robozão está na Copa? Eliminou a Alemanha por 1x0. A Inglaterra tirou a atual campeã argentina por 2. E a gente vai encarar a Suíça, que goleou a Turquia. Se fosse a Turquia, ia repetir a Copa de 2002, né? Onde o Brasil eliminou eles com gol de biquinho do Ronaldo. 1x0 nas semifinais. Olhando aí a artilharia da Copa, o Lautaro Martínez da Argentina tem 5. Mas o Hendrik está na disputa com 4 gols. Só vamos então, rapaziada. Bola rolando contra a Suíça. E o Brasil jogando de azul pela primeira vez aí na Copa do Mundo. Quem bolou vai chegando. Vai tentar arriscar o cruzamento. Subiu a defesa brasileira. Segura, moleque. Olha só a Suíça. Tentando abrir espaço. Rodrigo vai no corpo. Tira ali. Hendrik pega a sobra. O Brasil dispara. É o contra-ataque agora. Já divide essa para o Arana. O Hendrik pediu a frente. Bola para ele. Vai Hendrik. Devolveu para o Arana. O Brasil está na linha de fundo. Guilherme Arana. Deu o corte. Olhou o Neymar. É bola para ele. Tem do lado ali o João Gomes. Ajeita com o Ney de novo. Está difícil de abrir espaço. Ah, velho. Está difícil de abrir espaço para chutar. Neymar. Bruno Guimarães. Dele para o Arana. Vem comigo, Vini. Vem com o pai. Vem com o pai. Não veio. Arana ajeitou para o chute. Ele é canhoto. Vini Júnior. Neymar. Segue 0x0. O Brasil martelando ali. Mas até agora grandes chances não teve. E essa agora? E essa agora? Perdeu. O Hendrik perdeu. Caraca, moleque. Eu mandei um bolão com ele. Olha só o tapa do Rodrigo. Ah, mano. Não pode, velho. Se liga na batida da Suíça ali. Suave para o Bento. Segue 0x0. Cara, a defesa dos caras é boa, né? É um time que não ataca tanto como a França atacava. Aí a gente fica sem possibilidade de contra-ataque. Mas vamos ver nessa. Ian Couto. Corre até a linha de fundo. Tenta o drible. Conseguiu. Moleque é bom de bola, cara. Ajeitou ela para o Neymar. Está sem espaço ali. Preferiu no João. Do João para o Ian. Ninguém passou no facão. Ele volta no João Gomes. Tem ali pedindo o Neymar. Ajeita para o meio. Vai. Uma, duas, três. Caraca, velho. Vai dar falta do Neymar. E cartão amarelo ainda. Está sobrando ali. Cruzamento perigoso. Venenoso. Defesa Suíça atira. Vamos lá, Bruno Guimarães. É agora. O Neymar. Ajeita Neyzinho no calcanhar. Não funcionou. Vai dar ruim. A Suíça aproveita. Bola. Éder Militão furou no desarme. Está pedindo para perder. Está pedindo. E a Suíça tem essa bola na área. O Brasil tira. Vamos, Neymar, para completar. Deu ruim. Aí o giro dos suíços. Vamos, Brasil. Tira de qualquer maneira. Solta o Hendrick ali na frente. O Brasil recupera. Pode ser agora, moleque. Pode ser. Esse o contra-ataque. Vai Rodrigo. Ajeitou. Tabelou com o Hendrick. Rodrigueira de novo. Disparou. Chegou. Tentou o passe. Vai voltar com ele. Ah, levanta rápido o Rodrigo. E o Brasil se manda total, total, total para o ataque. Hendrick. Ajeitou essa. É para fazer. Marquinhos também foi para o ataque. O Hendrick segura ela para o Rodrigo. Caraca, mano. Cadê alguém aqui, mano? Um filho de Deus encosta. Encostaram. Bola para ele. Neymar. Agora dominou. Na área. Ajeitou o João Gomes. É para fazer. João Gomes. Chuta forte, João Gomes. Caramba, velho. Acaba o jogo. A gente vai para a prorrogação. Eu vou mexer na seleção brasileira, velho. Vamos tirar o Rodrigo muito cansado. Vou botar ali o Rafinha, né? Vamos tirar ali também o Hendrick. Vamos de Vitor Roque nesse ataque. Vou sacar o Vini, cara. A gente quer força máxima, né? Tem que botar os caras descansados. Vou botar ali o Savinha, não. Vou botar o Martinelli. E lá no meio o Neymar está melhor. Vou tirar o Ian Couto. Botar o Danilo por questão física também. E vamos sacar o Arana e botar o Wendel. Cinco alterações. Vamos chegar com o Brasil no ataque total, cara. Marquinhos, zagueiro, está indo lá para frente também. O Brasil não quer ir para os pênaltis de jeito nenhum. Bola no Marquinhos. Marquinhos, ajeitou, zagueirão. Ele está tendo espaço, né? Defesa suíça não marca. Cinco homens ali na frente. E a Suíça invade a área ali. E é Dermilitão. O bote certeiro agora segura o Brasa nesse contra-ataque. Vamos lá com o Martinelli. Trouxe ela para o meio. Ajeitou. Vitor Roque, Marquinhos. Está passando o Vitor. Vai, vai. Boa bola no Martinelli. Bote de primeira o passe. Termina. Vamos para o segundo. É a seleção brasileira buscando o título da Copa do Mundo. Está no drama nessa prorrogação. E o Brasil ataque total. Marquinhos ali na frente também. Se a gente tomar um contra-ataque, eu estou ligado. Pode dar zebra demais. Mas olha só, pressionando a saída de bola da Suíça, os caras não vão conseguir sair jogando. É a minha ideia. Danilo já bate. Já pede de novo. Recebe. Vamos, Brasil. Abre câmera. Aí o Ney. Ah, na boa. Agora. Agora. Neymar. Excelente tapa para ele. Chega cruzando. Vai Vitor Roque. Brasil. Gol do Brasil dele. Vai para a torcida. Vai para a torcida. Vai para a torcida. É do Brasil. Vitor Roque na tabela ali. Na moral. Wendel. Neymar. Neymar. Vitor Roque. É gol de centroavante que fecha na primeira trave. O Brasil vai avançando para a decisão da Copa do Mundo. O jogo que na teoria seria mais difícil com a França foi muito mais fácil. Agora volta esse time para a defesa, né? O Marquinhos está voltando ali. E aqui a Suíça tenta. Olha aí, irmão. É no perigo. Cruzamento. Segunda trave. Passa por todo mundo. E vai acabar. Estamos por conta do Juizão. Pode, pode. Apita. Apita. Apita, Juizão. Apita, Juizão. Já deu tempo. Ele quer emoção. Ele vai deixar o Brasil ir mais uma vez para o ataque. Neymar. Fim de jogo. Na final da Copa de 2026. É nisso, moleque. É nesse pique. É nessa pegada, Brasa. E caraca, mano. Eu achei que ia pegar Portugal. Mas Portugal perdeu na prorrogação para a Inglaterra. Um jogaço histórico, né? 4x3. E que lindo essa taça da Copa do Mundo, irmão. Vou te falar, papo reto. Nessa qualidade em 4K, é só nesse Super Pet. O melhor pet já feito da história para PES 2021. Primeiro link aí da descrição. A primeira opção, você vai ter esse Super Pet. E tem a opção também de ter ele junto com o jogo, obviamente, caso você não tenha o PES original. Se você tiver ele pirata, compra junto com o PES. A opção tem aqui. PES mais o jogo. Para você não ter dor de cabeça e poder jogar 30, 50 temporadas. Seja de Master, seja de Rumo. E o seu jogo nunca vai travar. Bora, Brasa. Olha só que maneiro aí o logo da Copa do Mundo no fundo também. Exclusividade, né, mano? Todos os efeitos de uma Copa do Mundo 2026 estão nesse pet. Bora, Brasil. Vamos que vamos, rapaziada, naquela pegada. Aí o Neymar já ajeita ela para o Vini. É o Brasil indo para o ataque. É o Harry Kane tentando a primeira, o primeiro título da vida dele. Logo, uma Copa do Mundo. Rodrigo na trave. Bola volta. Está com o Ian. Ian conta o prunezinho. Ajeita para o Chuta. Suíta. Olha lá o goleirão. Pique forte. A Inglaterra vai segurando o Brasa. E tem bola do saca. Cruzamento para o Harry Kane. Brasil tira e tira mal. Sobrou ainda com a Inglaterra. É bola na rede. Camisa 18, Anthony Gordon. Ei, meu Deus. O Brasil saiu errado. Marquinhos perdeu essa bola. O saca vem. Vai a Inglaterra de novo. Sai, Brasil. Marquinhos de novo errando. Errou dois lances seguidos, velho. Bola à frente ali. Hendrik tenta escorar. Ela sobra com o Neymar. Matou na caixa. Distribuiu com o Vini. Vini e Hendrik. Ei, Hendrik. Que devolução quadrada do moleque. Meu pai sagrado. A Inglaterra tenta. Vai dar ruim. O Brasil está todo exposto. Vai sair na cara do Bento. Que chance. O cara, mano, vai custar caro para eles. Eu acho que vai. Aí, Neymar. Vamos ao Brasil. Emoção de uma final de Copa do Mundo. A Celesta vem. Vini Júnior. Ajeitou para o raio. Bater para o gol. Vai sobrar no alto o Neymar. Vini. Ah, cara. Vai, Neizinho. Pegou. Agora. Tenta. Não. Ali não tem espaço para driblar. Mais Inglaterra. Harry Kane. Tentando o giro. O Brasil vai tentando tirar essa bola. E hora de meter um ataque mais ofensivo. Tem bola. Naquele talento. Vini Zera. Dominou a frente. Tocou. Rodrigo gira. Tem o Ian Couto esperando. Ele domina. É o último ataque do Brasa no primeiro tempo. Tem que caprichar. Hendrik. Passou o João Gomes. Que bolão para ele. Na cara do gol. Goleiraço. Vini manda para a bagunça. Rodrigo batendo. O canto é do Brasil. Brasil. Golaço da raça. É gol do Brasa. Dele. Dele. Rodrigueira. Naquele talento. Mano. Olha o goleirão. Olha o Vini. Tocou de calcanhar. E a bola chora. Mas ela vai para o fundo da rede. A Inglaterra vem com o Harry Kane. Já no segundo tempo mandando uma pedrada. Eles vão ter a cobrança de escanteio. É bola fechada. O defesa brasileira. Anthony Gordon. De novo. 2x1 para a Inglaterra. O Brasil está caçando. O Brasil está caçando. A Inglaterra vai metendo dois. Aqui o Ian tenta chegar. Está difícil para o Brasa. Aí ó. Mais um lançamento. Harry Kane. Marquinhos fecha. Bora Brasa. Vai trabalhando. Pediu o Neizinho. Vai Neymar. Não passa. A bola dele não vai. Tem Brasil de novo. Tem tabela. Vamos. Vamos Brasa. Vamos Brasa. Contigo Rodrigo. Ajeito de biquinho. De novo. O Brasil. O artilheiro do Brasil. Na Copa do Mundo. É gol da Celesta do Brasa. Gol dele. Gol dele. Rodrigo. Empata a final da Copa. Bora Neymar. Faz o giro. Colou. É com o Vini Júnior. É agora quem sabe a virada histórica do Brasil. Vem acompanhando o Ian Couto. Já está cansado. Já está indo para o sacrifício. Rodrigo. Ajeitou para o Neymar. Devolveu para o Rodrigo. Não conseguiu espaço. Ainda o Brasil tentando. João Gomes. Ajeita. Neizinho. Quem é que vem, mano? Quem é que vem? Todo mundo marcado. Abre esse jogo. É contigo, Ian Couto. Caprichou. Hendrick. Bola não sobra para ele. A Inglaterra se safa. E tem Anthony Gordon parando no Bento. O cara ia fazer um hat-trick na final da Copa do Mundo. Vai, Bruno Guimarães. Vamos, Brasa. Vamos. Agora é contigo, Ney. Faltou o Neymar. Faltou o Neymar nessa Copa do Mundo. Ajeitou ela para o Hendrick. Ficou sem espaço. Devolveu no Ian Couto. Tabelou com o Rodrigo. Vamos, Ian. Vamos, Ian. Segura, garoto. Ajeita para o meio. Neymar. Rodrigo. Rodrigo. Caixa não. Não passa, mano. Olha o Brasa no rebote. A Arane explode na defesa. Tenta o Neymar. Tenta todo mundo. Vamos para a prorrogação. Meu Deus. Aí tem bola da Inglaterra. A gente não mexeu ainda, hein. Estou acreditando nesses caras, mas vamos ter que mexer. Vem a Inglaterra. Meu Deus. Limpou. Cruzou. Olha o gol. Vai, vai. Esquece, mano. Esquece. Não tem condição. O nosso time está arriado. Os caras estão mortos. Vou ter que manter o Neymar porque ele é um dos melhores batedores de pênalti. Mas é no sacrifício, irmão. Todo mundo do Brasil decidiu ficar senta para baixo. Vou botar o Martinelli no lugar do Vini. E lá na direita a gente bota o Rafinha no meio. O Hendrik sai. Vai Vitor Roque. Cara, eu vou ter que tirar o Neymar, né, velho? Não, deixa o Neymar. Tem que deixar. Se vencer, ele que vai levantar a taça. Douglas Luiz e Ancoto Saka também. Vamos botar o Danilo que é uma experiência. E acabou as alterações. É tudo ou nada, rapaziada, para não ir para os pênaltis. Aí chutão para frente. Vitor Roque vai dividir com o zagueiro. Ih, rapaz, olha só o que ele fez. Deu essa no pé do Rafinha. O Rafinha entrega o Brasil. Ei, Brasil. Vamos bola para frente. Vai tentar mais um ataque. É contigo agora, Douglas Luiz. Ajeitou ela no Arana. Ajeitou mal para caramba. Vai, pressiona, pressiona. Boa, Ney. Ganhou. Vamos, vamos, vamos. Abre espaço. Alguém desmarca, mano. Todo mundo escondendo atrás dos zagueiros a Inglaterra. Segundo tempo da prorroga. É tudo ou nada. Minutos finais da Copa do Mundo. Aqui vem o Danilo. Aqui vem o Brasil. A Inglaterra não marcou. Danilo ficou sozinho. Rolou para trás para fazer. Perdeu. Perdeu. Inacreditável. Vai, Brasil. De novo. Encosta. Vai que é tua. Vai que é tua. Domina. Olhou para trás. Meu pai sagrado. Douglas Luiz para o Neymar. Para o Neymar. Para o Neymar. Na trave. No rebote. Vitor Roque. Brasil. Gol do Brasil. Vira, vira, virou. Na final da Copa do Mundo. Vitor Roque. A gente tinha perdido um gol incrível com o Martinelli. Aí a sequência deu brasa. Tamo na frente. A gente vira sobre a Inglaterra. E o Harry Kane vai ficando sem taça mais uma vez. Então, rapaziada, é o último lance. Pode acabar, juizão. Pode terminar. Pode terminar. Fim de jogo. A seleção brasileira conquista o Hexa nesse modo exclusivo do Gogol's Pet. O melhor pet já feito da história para a PES 2021. A nova atualização bate recorde de venda. Galera comprando a rodo. Porque todo mundo, obviamente, quer um jogo 100% atualizado. Com o melhor gráfico do mercado. A melhor imersão. O que tem mais competições. O que tem mais faces. O que tem disparado muito mais narrações. E tá aí Neymar. Tá aí o Neizinho. Levantando a taça da Copa do Mundo. O Braza conquista o Hexa. E Neymar pode fazer o que o Messi fez em 2022, né? Encerra agora. Não joga mais Copa. Já acabou, velho. Já acabou. O Hexa é nosso, mano. Rapaziada, primeiro link aí na descrição. Você pode adquirir esse patch. Pra quem tem um console, um PS4 ou PS5. Tem os option files. Pra quem tem um PC mais fraco. Tem o PES 2017 com o Super Patch. Pra quem tem um PC ainda mais fraco. Um notebook ainda mais fraco. Tem o PES 2013 com o Super Patch. E pra quem gosta de FIFA. Tem o melhor patch também pra EA FC24. Qualquer dúvida. Me chama lá no Instagram. Tamo junto é nóis. E até a próxima.